Foram 200 cestas entregues para famílias da região da Divinéia, Vila Luizão e Soimar, em São Luís. Bom, a gente dá para ajudar as pessoas que estão necessitando, esse momento difícil que estão passando, né, bom demais. É uma boa hora, a gente está sem trabalhar, sob essa pandemia a gente não pode trabalhar, e graças a Deus que tem esse vereador que ajuda a gente. A ação faz parte de uma iniciativa do senador Weverton, e conta com doações de parceiros no projeto, que já atendeu outras famílias no Estado. A entrega das cestas foi acompanhada pelo vereador Marquinhos, pelo presidente da Câmara Municipal de São Luís, Osmar Filho, e pelo deputado federal Pedro Lucas. Qualquer gesto, qualquer ação dessa natureza, com certeza é muito importante para milhares de famílias que estão aí sofrendo necessidade. E é importante que ações como estas possam amenizar a situação de pessoas que estão em total situação de vulnerabilidade social. Contribuindo para que a gente possa combater os danos dessa pandemia, e aqui estamos, na Vila Luizão, juntamente com o senador, juntamente com o vereador Osmar, com o vereador Marquinhos, ajudando a população. O senador Weverton também destacou a importância de projetos do tipo, no auxílio a famílias atingidas pela crise provocada pela pandemia. Participando diretamente das ações de enfrentamento, mandando recursos para os municípios, mandando emendas parlamentares, ajudando nas ações concretas que podem enfrentar esse momento difícil da pandemia da Covid-19.